Man Up, Fabrício Castro na área, seja muito bem-vindo a mais um vídeo e nesse vídeo eu quero estar falando com vocês sobre autorresponsabilidade Bem, se você é novo aqui, não se esqueça de estar se inscrevendo assim como também ativando as notificações assim você não perde nenhum vídeo E vamos lá, cara, quem não é não, eu creio que um dos assuntos mais importantes para a gente abordar sobre o tema de desenvolvimento pessoal ou seja, o que faz com que você se torne um cara foda estar na sua autorresponsabilidade E o que é autorresponsabilidade? A habilidade que você tem de encontrar, de tomar a responsabilidade ou seja, de você colocar aquilo que aconteceu ou seja, uma circunstância, uma adversidade, um acontecimento a gente que foge do seu controle e você tomar a decisão correta para você solucionar aquilo Então eu falo aqui de que tem aquela frase que você já deve ter ouvido de que você está onde você deveria estar ou seja, onde você está agora é o resultado das suas escolhas Logo, se você não tem a vida que você quer é por causa das suas escolhas Pode não ser sua culpa mas sempre será a sua responsabilidade ou seja, vamos supor que sua namorada te deu um pé na bunda Pode não ter sido a sua culpa mas é a sua responsabilidade de como você vai lidar com isso Vamos supor que você tenha perdido o emprego Pode não ter sido a sua culpa mas sempre será a sua responsabilidade ou seja, o que você vai fazer para a adversidade bater na sua frente Querendo ou não, o caminho do homem essa transição que existe entre o menino para você se tornar um homem ela vem através da responsabilidade Se você parar para pensar, por exemplo, as tribos da Amazonas tem umas tribos que passam em topo de passagem que o menino precisa ficar sozinho na floresta por 3, 4 dias e depois ele volta para lá depois de ter caçado um animal tem umas outras tribos também que você tem que enfiar na sua mão acho que mais de 10 minutos num formigueiro sendo que há umas formigueiras umas formigas ali que são cruéis ali na picada são picadas que podem fazer até você desmaiar a sua responsabilidade perante as adversidades é o que faz com que você tenha um amadurecimento um grande sinal do teu amadurecimento como homem vai ser a sua responsabilidade ou seja, o que você faz com as coisas como você lida com as adversidades e eu te falo alguma coisa, cara se você ainda não conseguiu alcançar a vida que você tem aí que tá, é a tua responsabilidade a gente sempre quer projetar e terceirizar a nossa responsabilidade na vida dos outros então a gente quer falar ah não, foi a culpa do Bolsonaro a culpa da Dilma a culpa do Lula a culpa do Dória a culpa da minha mãe a culpa do meu pai a culpa do meu irmão da minha namorada que é abusiva a culpa de, sei lá, do meu amigo que é pau mole e aí que tá, cara no final das contas é sempre sobre a sua responsabilidade foi você que escolheu estar com aquela pessoa foi você que decidiu ter aquele trabalho foi você que decidiu aceitar com as circunstâncias que uma pessoa te falou então no momento que você assume a autoresponsabilidade pra tua vida, cara é o momento que você se torna o teu próprio rei você tem o teu campo ali de ação você tem a tua visão e você vai fazer o que for necessário pra você conseguir chegar naquele resultado vou te dar de exemplo há muitos anos atrás uns 5 anos atrás quando eu ainda não tinha essa posição que eu tenho hoje financeira e tal eu era um cara quebrado e aí eu falei pô, pode não ter sido a minha culpa de eu estar quebrado mas é a minha responsabilidade o que eu vou fazer com o meu tempo como que eu vou dividir o meu tempo quais são as pessoas que eu preciso conhecer que podem me ajudar a eu alcançar o sucesso quais são as atividades que eu preciso exercer ou que eu preciso melhorar tudo na sua vida você sempre tem que trazer essa responsabilidade pra você quanto mais essa responsabilidade você traz digamos assim mais maduro você se torna e mais masculino você se torna porque você aprende a lidar com as circunstâncias você aprende a lidar com as adversidades você entende de que os seus problemas eles fazem parte ou seja, os seus problemas que você tem é normal de você ter algum problema é normal de você passar por adversidade faz parte da vida o sofrimento ele é um caminho digamos assim ou seja, você pode sempre olhar aquilo ali com a perspectiva de como que eu posso aprender com isso e como que eu posso melhorar você pode olhar com tudo como se o mundo estivesse contra você então vamos supor que você ainda não tem as mulheres que você quer ter pode não ter sido a sua culpa que você nasceu feio mas é a sua responsabilidade ou seja, o que você pode fazer? você pode começar a fazer uma academia você pode começar a se vestir melhor você pode aprender a se comunicar melhor você pode, sei lá ter um corte de cabelo diferente o que você vai fazer? vai fazer uma cirurgia? vai ganhar mais dinheiro? cara, tudo é sobre a sua responsabilidade, irmão então se você quer sonar um cara mais foda começa a assumir a responsabilidade para de achar que as pessoas que tem culpa ou de que as pessoas te devem alguma coisa afinal, ninguém te deve porra nenhuma então se você quer alguma coisa você que tem que correr atrás se você tem uma empresa e seus funcionários não estão dando melhor você que tem que se responsabilizar por saber comunicar e inspirar as pessoas do seu trabalho no final das contas quando você abraça a sua responsabilidade cara, você começa a viver a vida baseado nos seus próprios termos porque aí não vai ser alguma pessoa que vai decidir o que você tem que fazer você vai decidir você vai se liderar então, esse foi o vídeo do dia espero que vocês tenham curtido não se esqueça de estar me deixando um comentário e também de me seguir no Instagram e é isso aí cara para de terceirizar a responsabilidade nos outros coloca a responsabilidade no peito e vai pra cima é isso tamo junto